Fala pessoal, bom, hoje eu tô num aplicativo chamado Bongo Cat, que é basicamente uma, é bem simples, é um gato que toca bongo. Mas não toca, ele não toca só bongo, ele não toca só bongo, ele toca piano. Ele toca diferente, tipo um xilofone, ele toca xilofone. Bom, agora eu tô num aplicativo. Ele toca, ele toca também, esses instrumentos, ele toca tambor, piano, guitarra, xilofone, yarpa, trompete, galinha, sim, galinha. Ele toca, ele também toca violino. Música Música Ele também toca guitarra. Música 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 É legal o jogo, tem até skin que você pode safar, tem até skin de país, não sei se tem do Brasil, ai, ai meu Deus do céu, vamos jogar com wi-fi, mesmo que o wi-fi não deve estar uma maravilha, mas vamos lá, ela está gravando, seria muito preocupante se não estivesse gravando. Meu Deus do céu, ai eu posso até usar habilidades que eu vou gastando, acho que esse cara aqui é o maior, meu Deus do céu. Vamos um faster gameplay, porque ai, ai, tem uma lenda que fala nesse jogo, não sei se é verdade, mas tem gente que fala que, nesse jogo tem um negócio que é simplesmente assim, ó. Tem uma cobra muito grande aqui, ninguém sabe o que é, mas tem gente que fala que é uma cobra bem grande. Aqui, ó, mais pra cá, tem um moto as cobras aqui, e são tudo players aqui, mano, os caras ficam jogando. É melhor o jogo. Mas tem uma cobra, mas tem uma técnica aqui pra matar cobra, e você tem que se jogar, porque se você for ir dando cabeçada, você vai morrer. Eu não vou tentar fazer aqui, porque aposto que ninguém já conhece o jogo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu sou mais caótico que você. Tipo assim, você tem que se jogar, só que, tipo assim, se eles encostarem atrás de você, eles morrem. Já se você encostar atrás dele, também, isso vale pra se você encostar na cara dele, tem que se jogar em cima deles. É um jogo, vou tentar me pegar bem aqui. Vem aqui, minha filha. Ó, tem que se jogar neles. Tem que se jogar. Tá bom, vai ser o próximo jogo agora. E o próximo jogo aqui, eu acho que muitos de vocês conhecem, é o Among Us. Eu não sei se eu já trouxe vídeo dele aqui, mas se eu já tiver todos os vídeos dele, mas acho que, não sei, acho que eu não trouxe nenhum vídeo. Eu não trouxe nenhum vídeo online. Não sei lá, mano, você entra nos mapas. Aí, eu gosto de jogar assim, ó. Você tá numa nave espacial. E, tipo assim, tem um impostor. Não sei lá, mas no caso tem dois impostor. Pode ter até três impostor. Um, dois e três impostor. É assim, mano, é uma nave espacial. Aí você tem chance de ser um impostor, de não ser. É, pronto, a gente já deve conhecer esse jogo. Por isso que eu não vou mostrar ele muito aqui, porque você já deve conhecer. Eu jogo bastante. Não é um jogo assim que eu jogo direto, mas... Aí, depois você pode fazer as votações pra ver quem... Quem é o impostor. Aí tem essas câmeras. No caso, são mapas. Aí, o cara foi o impostor e me matou. Aí, velho. Ah, o cara mata e reporta. Aí, você morre, mano. Quando você morre, tudo fica quebrado. Achei nas câmeras. Achei nas câmeras. Preto, és tu? Ah, mano. Olha o chato. O chato é que você morre. Aí, o cara vai lá e reporta. Ninguém por perto. Não. Ah, mano. Aí, aí é top, hein, mano. Aí é top. Eu quero apresentar o jogo. Mostrar. Aí é top, hein, mano. Mas acho que você já deve conhecer. Outro jogo que eu jogo bastante. É o... Angry Birds 2. Eu já trouxe um vídeo de Angry Birds, mas não do 2. Mas, assim, foi um vídeo bem antigo mesmo. Bem antigo. Acho que... Se eu não me engano, foi um dos meus primeiros vídeos. Um, dois. Um, dois. Se eu não estou me enganando. Ai, cara. Demora um pouco pra entrar aqui. Mas o vídeo fica até mais grande do que eu esperava, mas... Peraí, eu vou cortar aqui rapidinho aqui, porque... Tem também alguns eventos aqui, como esse Torre da Força. Pode fechar só o vidro. Pode ficar claro. Então, não... Problema aqui, porque... Tá chovendo, então, né? Mas também tem esse evento aqui, que é basicamente você tira a carta... E você vai... E você vai... E no... Se eu dar porco, você... Você tem que... Você tem que sair do jogo. Por favor, tem que escolher dar certo. Ai, não quero nem... Ai, não foi. Tem chance de vir em chapéu... Chapéu raro. Eu não sei se é aquele chapéu gatinho. Mas aí também, né, mano? Ai, Jesus Cristo. Mas aí também... Você tem que sair, porque tem vezes que você pode perder as coisas. As coisas que você... Você... Aí você pode perder. E também tem... Filhotinho que você pode... Alimentar ele. Ele dá... Mais ponto. Mas assim, tipo... Você precisa de 10 maçãs. Dependendo do nível que ele tá... Eu preciso de 10, até... Machado. 10 aqui, né? Pelo amor de Deus. E tem... Você pode conseguir no pássaro... Tipo, o pássaro extra. Tem os pássaros normal. Que esses pássaros aqui, ó. O... 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 Esses azuis aqui. O Chuck. A Matilda. O... Prateado. O... Bomba. O Terence. E os pássaros extra aqui. Eu só tenho dois. Também tem evento. Você pode conseguir. Mas é só. Eu vou... Vou mostrar aqui... Como que é, mais ou menos. O que é? 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 Eu vou mostrar pra vocês. É. Novamente. Isso é Angry Birds. Só que. Um pouquinho mais difícil. E diferente. Vamos dizer assim. Eu já joguei bastante esse jogo. Que legal. Eu só trouxe o Angry Birds. É normal pra vocês. O Angry Birds. Acho que um. Eu não sei direito o nome dele. Acho que é Angry Birds 1. Se não me engano. Mas é. Legal até jogar. Tem um pássaro que você vai conseguindo. Você pode ir desbloqueando. Eu jogava. Na verdade. Eu já jogava esse jogo. Acho que faz isso. Se eu não me engano. O 2. Eu já jogava. Acho que era. Fazia tempo já. Que eu jogava o 2. Você pode. Jogar. Usando os pássaros. Cada pássaro eu tenho. Acho que o Angry Birds. É normal. Só que. É um pouquinho mais difícil. Vamos dizer assim. Um pouco mais difícil. Também outro jogo. Do Angry Birds. Esse que eu jogo. Mas. É o Angry Birds. Transformers. Mas eu não jogo tanto assim. Eu gosto mais de jogar o. O Angry Birds 2. Meu Deus do céu. A gente pode destruir. Esse casinho. É. Angry Birds. Acho que todo mundo aqui conhece. Todo mundo conhece. Eu não vou explicar nada. Todo mundo conhece Angry Birds aqui. Se você não conhece Angry Birds. É simplesmente. Pássaros tentando destruir porcos. É. Mas é meio difícil você não conhecer. É. É bem famoso. Quanto que. Ele já está fazendo parceria com outra empresa. Recentemente. Assim. Um. Não é mais né cara. Mais difícil. Assim. É mais difícil. Do que o Angry Birds normal. É um pouquinho mais difícil. Assim. Mas não é. Difícil assim. Que é impossível de jogar. Também tem um pouquinho de paciência. Porque. Como eu disse. É difícil o jogo. Não que você não vai conseguir. Tipo Angry Birds. Um. Se eu não me engano. Era mais fácil. Todos os Angry Birds. Era mais fácil. Ai meu Deus do céu. Eu vou morrer né. O Angry Birds normal. Só que mais difícil. Você pode ir usando. As suas passas. Você vai colocar o chave. Vai desbloqueando. É legal. É legal. É legal. Eu gosto de jogar. Jogo quando. Assim eu gosto. Mas. Então. Esse foi. Angry Birds 2. E outro jogo. Que eu gosto de jogar. É o. Sonic 2. Todo mundo conhece. É. É difícil. Eu já gravei. Série de Sonic 1. Do canal aqui. Tipo. Só teve dois episódios de série. Porque eu não conseguia. Passar da. Da Marvel. Mar. Mabels. Eu não sei como é o nome. Não sei como é. Não sei. Não sei. Mas. Eu era uma fase. Eu não conseguia passar. Por isso que eu parei de jogar. Sonic 1. Sonic 2. É um pouquinho mais fácil. Admito. É admito. É mais fácil. Por que não quer entrar né. Esse que é o problema. Não quer entrar. Ai. Tá entrando. Tá entrando. Deve ter entrando. Deve. Entrou. É. Entrou. Que. É o Sonic 2. Eu quero clicar pra jogar. Oh meu Deus do céu. Ai. É propaganda né. Sonic 2. Você pensa que vai jogar Sonic 2 normal. Não. Você vai ter propaganda. Você não pode. A não ser que você remova a propaganda. Mas como todos sabem. Remover propaganda. Em jogo de celular. É. É pago. Jesus amado. Que isso. Que isso. Que isso mano. Que coisa. Que. Que trouxe uma visão. Mano. Que isso. Que isso mano. Um chefão. Meu Deus. Ai. Nossa. Socorro. Socorro. Tira esse negócio aqui. Que sim. Vai sair. Nossa. Meu Deus. Eu tenho noção. As propaganda não deixa eu nem jogar. Oh meu Deus. TikTok me deu de. Oh meu Deus do céu. Tira esse negócio da minha cara. Meu. Eu quero jogar. Eu quero jogar o negócio. Não posso ver o. Mas. Eu preciso ter uma visão. Como que é. Será que se eu fiz assim. Será que ele. Aí se eu. Socorro. Ajuda. 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 Será que agora. Não. Meu Deus. Eu vou ter que fechar o jogo. Você tem noção. Eu quero jogar Sonic 2 clássico. Não. Tem que jogar com propaganda. Se eu fosse propaganda do jogo. Provavelmente fazer um pouco mais. Mas. Meu Deus. Eu tenho noção. A Sega. 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 Ela já está cheia de dinheiro. Agora ela quer vomitar dinheiro. Meu Deus do céu. Eu acho que agora. Eu posso ter uma gameplay decente. Pronto. Agora eu fico. Eu vou me matar aqui logo. Porque. Uma vida aí é tensa. Hein, farsa. Uma vida. É tenso. Vai aparecer propaganda. Em três. Dois. Um. Não. Não apareceu. Eu achei que ia aparecer. Tá. Wing Fortress. Eu não consegui passar dessa fase aqui. Eu estou até agora tentando. Passar. Até não é o que dá para cortar aqui. Mas Sonic 2, né gente. Todo mundo. Sabe. Debug mode. Eu zero tranquilamente. Tipo assim. Essa fase aqui é uma das fases. Tem um atalho aqui, mano. Tem um atalho. Eu sei que tem um atalho. Eu cheguei a essa fase o suficiente. Para saber que aqui sempre fica um atalho. Você pensa. Eu já tive tantos sofrimentos anatonais. Que agora. Que eu sei que essa parte aqui é um atalho. Ai meu Deus. Meu Deus. Sofrimento. Só para não. Sonic é o bicho mais rápido do mundo, mano. Eu não curto. Eu não curto pegar esmeralda. Especial stage. Não ligo. Especial stage. Especial stage. Para mim é só perca de tempo. O chefão dessa fase. A fase. O mais esperto que eu consegui dizer essa fase é o chefão. Porque o chefão eu simplesmente não entendi. O que eu tinha que fazer? Se eu tinha que, sei lá. Fazer o deb. Se eu tinha que. Também tem alguns easter eggs nessa fase. Tipo. Ai. Nossa. Eu já fechou um combo. Combo foi esse. Jesus amado. Você viu o combo no negócio. Mas tem um atalho. Tem um atalho aqui que eu sei. Um atalho que poupa muito sofrimento. Vocês vão ver. É depois desse negócio aqui. Mas eu só não sei como é que chega nesse atalho. É um atalho ali atrás. Ali atrás tem um atalho. Eu não sei como é que chega. E se dá para chegar eu não sei. Mas é isso. Eu vou tentar chegar nesse atalho aqui. Se eu não conseguir. Se eu não encerro o vídeo. Porque. Porque é basicamente isso. Eu não consigo. Então o vídeo foi esse. Dike. E. 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 Obrigado.